Bora! O saponeiro por aí tá sobrando, agora que ele vai tocar nos baixos, naquela época ele já tava irritando, o vale da tartaruga, eu ainda continuo o bop, mas chego lá, viu, ó. O saponeiro por aí tá sobrando, agora que ele vai tocar nos baixos, naquela época ele vai tocar nos baixos, naquela época ele vai tocar nos baixos, naquela época ele vai tocar nos baixos. O saponeiro por aí tá sobrando, agora que ele vai tocar nos baixos, naquela época ele vai tocar nos baixos, naquela época ele vai tocar nos baixos. O saponeiro por aí tá sobrando, agora que ele vai tocar nos baixos, naquela época ele vai tocar nos baixos. O saponeiro por aí tá sobrando, agora que ele vai tocar nos baixos. O saponeiro por aí tá sobrando, agora que ele vai tocar nos baixos, naquela época ele vai tocar nos baixos. O saponeiro por aí tá sobrando, agora que ele vai tocar nos baixos. O saponeiro por aí tá sobrando, agora que ele vai tocar nos baixos. Tchau.